Eu sou Elisa Duarte e hoje a moda vai invadir o teatro municipal e no mood upcycling da La Garcone, vamos falar sobre o estilo vintage. Eu tô aqui com a Amanda Schoen e a gente vai falar sobre a inspiração do make do desfile da La Garcone, que é vintage. A inspiração vem muito do movimento punk e do gótico dos anos 60, mas a gente deu uma boa releitura disso, trazendo mais pra 2017 e pra cara das pessoas hoje. Quanto tempo uma peça tem que ter pra ser considerada vintage? O mínimo que uma peça tem que ter é quase 20 anos, hoje em dia. Antigamente era mais. Esse casaco, que é do Balenciaga, é da coleção de 2008. Essa blusa era do Marc Jacobs de antigamente, tá? O resto é de hoje. Você gosta de moda vintage? Ah, já sou uma pessoa vintage, né? E tem uma grande coleção de roupa vintage, muita roupa vitoriana, que é uma época que eu gosto muito. As pessoas estão querendo cada vez mais exclusividade, né? Não tem como não comprar uma peça vintage e encontrar outra pessoa com a mesma peça. E eu super apoio. É uma coleção que tem bastante upcycling, tanto de tecido, quanto de roupas prontas, misturadas e viraram outras coisas. Sem muito, a gente tá se aperfeiçoando cada vez mais. Dá pra você renovar com o que você tem, entendeu? Dá pra você, nada é desperdiçado. A gente tem que ter responsabilidade sobre o lixo que a gente joga no planeta e roupa é lixo. Eu acho que mix é uma coisa bacana, não fazer tudo vintage. Então, sei lá, um casaco de 30 anos e um sapato novo, um tênis super moderno, acho que quebra e monta o visual. É sobre você, não é sobre o ano que você tá vivendo.